Fala aí rapaziada, estamos em treinamento presencial aqui no Maranhão, eu vou tentar de forma rápida e facilitada explicar para vocês como funciona um dispositivo que trabalha atualmente com duas P-Mix, então qual é a forma de arranque e qual é o funcionamento dos dispositivos que trabalham com duas P-Mix em geral, lembrando que a leitura e interpretação dessas duas P-Mix aí é um pouco complexo, eu vou tentar de forma facilitada passar essa informação aí para vocês, para que vocês entendam um pouco aí da sequência de bootstrap de um dispositivo que possui duas P-Mix, então ou seja, o exemplo que nós estamos dando aqui é de um Note 5, mas lembrando que o dispositivo Samsung A70, A80, A90 trabalham também com duas P-Mix e a forma da engenharia vão ser similares, então funciona basicamente da seguinte forma, primeiro conectamos aí a bateria, aonde nasce a nossa malha V-BAT, que é a nossa malha primária, a malha primária ao contrário das engenharias convencionais que vai diretamente para a IF-P-Mix, que nesse aparelho de dispositivo que possui duas P-Mix, a IF-P-Mix está embutida em um dos blocos da nossa P-Mix principal A, então nós sempre quando nós temos duas P-Mix em um único aparelho, nós classificamos as P-Mix entre P-Mix A e P-Mix B, então depois que nós classificamos a P-Mix, nós dividimos a P-Mix em blocos, porque cada bloco tem a sua função e vai trabalhar em tempo específico, então a nossa malha primária que inicia no conector de bateria alimenta um setor de radiofrequência antes de ingressar na nossa P-Mix A, que a nossa também trabalha como IF-P-Mix. Quando a nossa tensão, ela entra na nossa IF-P-Mix, ela sai da nossa IF-P-Mix tendo a primeira transição de nomes, de V-BAT para VPH-PWR, como é comum em todos os dispositivos que trabalham apenas com uma P-Mix. Mas antes de nós seguirmos a malha primária de saída da nossa IF-P-Mix, nós devemos entender o comportamento, o funcionamento de cada um dos blocos da nossa P-Mix A. Então, ou seja, a nossa P-Mix A, no bloco A, nós temos a IF-P-Mix, onde a tensão primária entra e sai pela única bobina de carga, como se fosse uma IF-P-Mix normal, ok? O bloco B é onde se encontra todos os GNDs de todos os núcleos que possuímos na P-Mix A. O bloco C se trata de um bloco de LCM, onde também ingressa uma tensão primária e aqui são convertidas a tensão V, tensão positiva, e a tensão negativa, que é para o LCM, para regular a imagem do nosso display que vem através das malhas MIP. Quem já estudou setor de backlight e opta de CDC sabe para que serve a tensão positiva e negativa de LCM. No bloco D, nós temos o bloco digital. O bloco digital, quem já viu alguns dos meus treinamentos ou algumas palestras, já viu que o bloco digital é um bloco de validação. Quando eu pressiono power, os meus books, que nessa P-Mix trabalha no bloco F, são gerados os books. Os books alimentam o meu processador e quando o processador é alimentado nesse bloco, quem sabe que os nossos processadores possuem 7, 8, 10, 15 blocos diferentes e cada bloco necessita de uma alimentação. Então, quando eu pressiono power, essa P-Mix gera os books e esses books alimentam o processador e o processador, para informar a P-Mix que se despertou nesse bloco, envia algumas malhas de validação para o bloco 3, inclusive a malha PS-Hold, que se trata de uma malha de validação. Então, o bloco D e o bloco E são os blocos digitais da minha P-Mix, aonde vem as malhas de validação do meu processador e aonde se encontra o meu cristal oscilador primário e o meu cristal oscilador secundário, ok? O bloco F se trata dos books da minha P-Mix principal, que quando eu pressiono power, é aqui que inicia as minhas malhas secundárias. Então, os meus books alimentam book A e book B, book S1A e book S2A, alimentam o meu processador. O book S4A alimenta a minha codec de áudio, que está dentro da minha P-Mix B, alimenta o meu circuito de backlight, que está dentro da minha P-Mix B e alimenta o meu bloco digital que está dentro da minha P-Mix A. Então, ou seja, um único book alimentam três blocos diferentes. Dois blocos da minha P-Mix B e um bloco da minha P-Mix A, ok? E nós temos aqui o book S6A, que alimenta mais uma vez um bloco diferente do meu processador. Então, a minha P-Mix PM670A no bloco F é gerado um, dois, três, quatro, cinco, seis books, onde três dessas tensões alimentam o processador e as outras três tensões dividem entre codec, backlight e bloco digital da minha P-Mix de número A. Então, muitas vezes as pessoas se confundam com esse tipo de análise e interpretação do esquema elétrico devido uma P-Mix interagir com a outra através das suas malhas de alimentação. Então, eu tenho blocos da minha P-Mix 2, que são alimentados por books da minha P-Mix 1 e eu tenho blocos da minha P-Mix 1, que são alimentados por books da minha P-Mix 2. E isso tudo nós tiramos, junto aí com a turma dentro de sala de aula, nós tiramos essa informação diretamente do esquema elétrico e eu fiz o desenho para mostrar de forma mais facilitada o funcionamento desses circuitos. Então, vamos lá! A partir da hora que eu conectei a bateria, entrou tensão da minha IFP-Mix, saiu a tensão da minha IFP-Mix pela VPHPWR. Ainda antes de eu pressionar a chave power, essa tensão, ela passou a alimentar a minha P-Mix de número 2. A minha P-Mix de número 2, no bloco A, depois de ter todo o entendimento aí dos 7 blocos, dos 6 blocos que possuem na minha P-Mix A, nós vamos entender o funcionamento da minha P-Mix B. A minha P-Mix B, no bloco 1, ela é alimentada também por uma malha primária, mas diferente da minha P-Mix 1, a P-Mix 1 é alimentada por VBAT, primária, e a P-Mix 2 é alimentada por VPHPWR, que também se trata de uma malha primária, porém é a saída da minha P-Mix de número 1. Ela alimenta o bloco A, onde se é chamado esse bloco de INVBOB, ou seja, é uma tensão primária que entra no meu bloco A, onde ela passa por um boost e esse boost gera uma tensão chamada VBOB, que se trata de uma tensão secundária. Essa malha VBOB, ela alimenta o meu bloco E da minha P-Mix 2, que é o bloco E onde nascem os books da minha P-Mix de número 2. E os books da minha P-Mix de número 2, que também se tratam de malha primária, são geradas como 1, 2, 3, 4, 5 books diferentes. E esses books S1B, então reparem pessoal, antes da gente falar aqui o que esses books da minha P-Mix B alimentam, para vocês, quando verem uma alimentação de um dispositivo que possuem duas P-Mix, nós temos que levar em consideração o nome desses books para entender de onde nascem essas tensões. Então reparem que todos os books da minha P-Mix A, elas são chamadas de S1, que é Switch A1 A. Ou seja, quando qualquer lugar da placa que eu veja essa tensão chamada S1A, eu já sei que essa tensão é uma malha secundária, por se tratar de uma malha que nasceu após o Power, eu sei que ela é um book, por se chamar S1 de SW, e eu sei que ela é da P-Mix de número A, porque o nome da malha é S1A, S2A, S3A. Ou seja, Switch A de Book da P-Mix A, Switch A de Book 2 da P-Mix A, Switch A de Book 3 da P-Mix A. E na minha P-Mix B, eu também tenho alguns books, que são chamados S1B, ou seja, Switch A1 da P-Mix B, Switch A2 da P-Mix B, Switch A3 da P-Mix B, e assim sucessivamente. Então nós vimos que os books da P-Mix 1 alimentam 3 vezes o processador, alimentam LDOs internos da minha P-Mix 1, e alimentam codec de áudio, backlight e o bloco digital. Os books da minha P-Mix 2 alimentam memória e processador, alimentam mais uma vez o processador, na verdade os books da minha P-Mix 2, todas as malhas alimentam o processador, e um dos books alimentam memória e processador, levando em consideração então que a maioria das alimentações para o meu processador nascem da minha P-Mix B. Agora, entendendo o funcionamento da P-Mix B, nós vimos que bloco A gera malha, VBOB. Bloco B se trata da codec de áudio do nosso dispositivo, que está dentro da nossa P-Mix de letra B. Nós temos aqui no letra C o nosso bloco digital da nossa P-Mix, que é o bloco também de comunicação GPIO, que comunica entre P-Mix e processador, porque sabemos que todos e qualquer circuito integrado depende de uma comunicação direta com o mestre que se trata do processador. O bloco D é o bloco onde possui todos os terras, todos os GNDs e grounds do nosso P-Mix de número B, e nós temos o bloco E, onde é gerado os books, que alimentam memória e processador, como eu acabei de explicar. O bloco F, que possui os LDOs internos, que na minha P-Mix 1, os LDOs internos são dos LDOs de 1 a 19. Então, ou seja, na P-Mix 1 eu tenho 7 books, 1, 2, 3, 4, 5, 6 books e 19 LDOs, somando então 25 tensões secundárias na minha P-Mix de número 1. Na minha P-Mix de número 2 eu tenho 1, 2, 3, 4 books, mas de 0 ao 10 LDOs, mais 14 linhas secundárias, sendo 4 books e 10 LDOs. Então, ou seja, 14 books secundárias, mais 14 tensões secundárias de uma P-Mix, mais 25 tensões secundárias de outra P-Mix, totalizando 39 tensões secundárias geradas pelas duas P-Mix quando pressionamos a chave Power. E o mais difícil de quando nós vamos analisar um dispositivo que trabalha com duas P-Mix, é fazer a interpretação de qual a tensão de saída de uma P-Mix 1, qual a tensão de saída de uma P-Mix 2, o momento é que essa tensão vai ser gerada e quais os circuitos cada uma dessas 25 tensões da minha P-Mix 1 vai alimentar e quais os circuitos que a minha P-Mix de número 2 vai alimentar com as 14 tensões secundárias que nascem dessa P-Mix. Então, ou seja, para fazer um resumo rápido, a minha P-Mix principal possui IF-P-Mix, tensões de alimentação de LCM para a imagem do meu aparelho, possui as malhas digitais, que são as malhas de validação, que vem do meu processador quando eu pressiono o Power e o processador é despertado, eu possuo 6 books que alimentam o processador, codec de áudio e backlight e eu tenho 19 LDOs. Esse é o funcionamento da minha P-Mix A. E o funcionamento da minha P-Mix B, um bloco gera malha VBOB, outro bloco codec de áudio, outro bloco comunicação com processador GPIO, um bloco de GND, um bloco onde gera 5 books e um bloco onde gera 10 LDOs internos. E para completar, ainda temos o circuito de backlight que possui ainda dentro da nossa P-Mix de número de letra B. Ou seja, o dispositivo que nós utilizamos para desenhar esse esquema e fazer a interpretação de forma correta, utilizamos um Note 5. Para quem quiser conferir o vídeo e, através do esquema elétrico, para poder facilitar o seu entendimento, é só verificar o esquema elétrico do Note 5 ou qualquer dispositivo que trabalha com a P-M670 e a P-M660L. Lembrando que hoje, quando nós estudamos dispositivos Android, nós não focamos mais em modelos de aparelhos, e sim em modelos de circuito integrado. Porque, como se trata de milhares de dispositivos Android, é quase impossível que nós estudamos todos. Agora, quando se trata de circuito integrado, eu estudando a combinação desses dois circuitos, o funcionamento será igual em qualquer dispositivo que possuir essa combinação de P-MIC e sub-P-MIC, e EF-P-MIC integrada dentro de um circuito integrado. Então, eu creio que eu vou fazer um material completo de funcionamento, bootstrap, falhas e consumos de cada uma dessas malhas de books, e cada uma dessas malhas de LDOs secundários, para estar disponibilizando aí nos nossos treinamentos presenciais, o funcionabilidade e o bootstrap dessas duas P-MICs aí em conjunto. Beleza? Então, até o próximo vídeo, estamos juntos e forte abraço! Pessoal, e só corrigindo um detalhe, eu disse Note 5, tá? É Redmi Note 5. O Note 5 em si não usa essa combinação, ok? Então, se querem conferir o que eu expliquei no vídeo com o esquema elétrico aí na prática, Redmi Note 5, beleza? Beleza?